Vou falar um pouquinho novamente da saúde. E eu vou estar apresentando aqui para os senhores vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha, um pouquinho sobre o CAPS, que está funcionando atualmente no colégio, ex-colégio Honório Miranda, aqui em Nercílio Luiz. Então, o CAPS, onde está funcionando, onde eu falei, eu tive na visita lá dia 13 do 6, como o vereador Jean falou, nós já éramos para ter trazido esse assunto anteriormente, mas tivemos algumas sessões que não deu oportunidade, em função de algumas visitas, enfim, para o vereador poder se manifestar aqui. Então, esta visita em loco, conversando com a pessoa responsável lá, o projeto do CAPS lá naquele local é um projeto muito bom, muito bom. Porém, eu fiz um pedido de informação da prefeitura, que está em mãos aqui, sobre o aluguel do prédio do antigo Honório Miranda. A gente queria saber qual é o valor, quando iniciou esse contrato, porque agora é em fevereiro que iniciou as atividades lá. E na resposta da fotocópia, solicitado aqui, o número 29, está aqui para qualquer pessoa que queira ver, inclusive pessoas da comunidade, a gente verificou que o valor do aluguel foram 10 mil reais, o valor global de 120 mil reais. Porém, começou a ser pago em novembro, temos as notas aqui, do ano passado, e foi ocupado praticamente em março desse ano. Ou seja, foram quase quatro meses sendo pago 10 mil reais e sem utilização. E ainda mais, no final do ano, o aluguel de outro espaço na Rua Cílio Luz. Claro que é importante ter um contrato desse para garantir o serviço, mas quatro meses, 40 mil reais, implementados lá, e a gente espera que, pelo menos com esse valor, o prédio esteja em funcionamento, esteja andando, esteja funcionando. Então, a gente fez, para que os vereadores da comunidade acompanhem como está a situação desse prédio, depois de praticamente oito meses. Esse é o início da obra, ou seja, o início da entrada, o corredor, até estudei nesse colégio aí, o vereador André também, nós passamos por aqui toda a vida, estudamos juntos lá, e outros aqui também tiveram a oportunidade de passar por lá. Então, assim é o início do CAPES. Aqui é a parte do segundo piso, com vários problemas, as portas e divisórias pelos corredores, a situação da fiação, das áreas, dos banheiros, enfim, bem complicadas. Essa daqui praticamente tinha que ser o piso liso para vir depois. Não teve fiscalização do DGI, de quem estava fazendo obra, vão ter que fazer todo o piso novamente. E a moça lá, que é responsável, ela está cuidando da obra. Ela não está cuidando da coordenação do CAPES. E cadê o setor de novo, o DGI, que tem que estar lá fiscalizando para, de novo, não ser jogado dinheiro fora? Já foram 40 mil de aluguel, agora as obras inconsequentes, uma atrás da outra. E mais do que isso ainda, no item 6.1, despesas referentes ao custo de água, esgoto, gás, luz e telefone. Claro que isso é pago pelo próprio locador. E a luz, eu grifei porque vocês vão entender no final. Último mês, o valor da energia foi de R$ 1.500. R$ 1.500 de energia, não tem nem ar-condicionado ainda, mas esse valor é em função dos refletores. Paulinho, mas o CAPES está funcionando à noite, lá também, de madrugada? Não, o CAPES não. E agora ainda vem um problema que precisa ser resolvido ontem. O líder do governo não está aqui, mas a gente sabe que tem outros vereadores que estão próximos do governo. Nós temos que resolver isso que eu vou passar agora aqui o mais rápido possível, para ontem. No prédio, só para entender, antes de eu falar qual é o problema grave, o CAPES funciona o Centro de Detenção Psicossocial, o CAPES AD, que é o Centro de Detenção Psicossocial, álcool e outras drogas, e o CAPES infantil. Para quem não conhece, nós temos lá pessoas que vão nesses locais que têm depressão, tentativa suicida, têm transtornos bipolares, escrisofenia e outras coisas que eu não quero falar para não preocupar um pouquinho mais ainda do que eu vou mostrar. Mas o que eu quero chamar a atenção agora é isso aqui. CAPES versus ginástica rítmica. Para os senhores que não conhecem ou não estiveram lá, eu fui procurado por alguns pais que estão muito preocupados, e com toda razão, porque eu fui lá ver as condições, e não existe nenhuma separação hoje daquelas crianças de 6, 7, 8, 9 anos que ficam lá quase todas as tardes durante a semana. Elas ficam treinando lá na quadra, estive lá conversando inclusive com o professor Tiago, e os refletores são utilizados, por isso que está sendo pago aquele valor ali, inclusive com o valor que é pago do dinheiro que vem de fora para sustentar o CAPES, para manter o CAPES, mas está sendo pago a ginástica rítmica também. Olha como está a condição do banheiro que as meninas estão ali embaixo. Bem isso. Assim, olha só, disjuntor aberto aqui com fiação. Temos também o chuveiro com fio exposto. Favor não usar. Prefeito, vice-prefeito, favor não deixar essas crianças nesse local. Com todas essas situações que nós estamos vendo aqui, as crianças estão ali expostas e todos os outros problemas juntamente com as pessoas que frequentam ali o CAPES. Claro que as mães têm que estar preocupadas. E os pais, como não? Inclusive, a moça lá comentou que de vez em quando sobe uma criança lá para o segundo e terceiro piso para usar aquele banheiro, que está um pouquinho melhor do que esse aí. Poxa, 40 mil reais de aluguel desde o ano passado, ainda sendo utilizado. Dessa forma, a menina lá, eu não vou falar o que tinha para falar, mas ela está lá perdida. Como que ela vai tocar a obra lá, com a empresa que está lá dentro, que dia vai, dia não vai. Cadê o setor DGI? Cadê o planejamento da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Esporte? Nós temos lá a quadra do bairro São Luís, nós temos a Arena Multiuso. Poxa, não dá para colocar as crianças da ginástica num local desse, mais adequado? O mínimo de segurança que esse vereador está pedindo aqui para essas crianças e também para o CAPS poder funcionar da maneira que tem que funcionar? Nós estamos falando de saúde e esporte, que a gente tanto briga e defende aqui nessa casa? Então, precisamos de uma atenção especial do poder público nesse estabelecimento. O projeto, repito, é muito bom lá para dividir os três andares, o térreo, muito legal. Mas está patinando, 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 e tem que sair do lugar, não podemos mais. Então, isso eu faço aqui um apelo ao prefeito Jonas, ao vice Arivec, que possa resolver essa situação o mais rápido possível. E quando resolver, nós vamos vir aqui agradecer e dizer onde estão essas crianças e se aquela obra realmente está andando da maneira que tem que andar. Muito obrigado, seu presidente.